Pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, gente? Espero que com vocês estejam tudo bem também. Hoje, para a nossa receitinha, eu vou estar fazendo um bolo de coco, que é uma delícia, viu? Que fica super fofinho e delicioso. Os ingredientes que eu vou estar usando vai ser três ovos, meia xícara de óleo, duas xícaras de farinha de trigo, uma xícara de açúcar, uma garrafinha de leite de coco, uma colher de fermento em pó. Bom, para fazer a decoração dele, eu vou usar leite condensado e coco ralado, tá? Aqui a gente já vai estar colocando os ovos. O forno, gente, ele já deixa ligado cinco a seis minutinhos, viu? E eu vou estar usando essa forma redonda, que eu já enfarinhei, untei e enfarinhei, tá? Aqui a gente já vai estar colocando o açúcar. Se vocês quiserem, vocês podem estar colocando mais açúcar. Tem gente que coloca até duas xícaras, gosta do bolo bem mais docinho, fica a gosto de cada um. Eu ponho só um porque eu não gosto muito de coisa doce, não, tá? Não sou muito coisa doce, não. Vamos bater bem. É rapidinho esse bolo, viu, gente? Ó, gente, eu bati até embranquiçar, tá? Tá vendo, ó? Tá? Bate bem. Agora aqui a gente já vai estar colocando o óleo. O forno é quanto tempo? 180 graus a 30 a 35 minutos, viu? Ele já tá lá ligado. Eu já ligo cinco, seis minutos antes, tá? Aqui a gente vai estar colocando o leite de coco. O leite de coco você pode colocar a marca que vocês quiserem, tá bom? Ó. Aqui a gente vai estar colocando as duas xícaras de farinha de trigo. Ó. Pronto, gente. Agora aqui a gente vai estar colocando uma colher de fermento em pó bem generosa. E vamos mexer delicadamente, porque depois que a gente coloca o fermento em pó, a gente tem que mexer delicadamente, tá? Olha, gente, tá pronto. Agora a gente vai estar desenformando, ainda tá morninho, tá? Deixa eu pôr o prato. É facinho de... Super quente, gente, ó. Deixa eu pegar aqui, tá muito quente. Olha que maravilha que ficou, ó. Tá vendo? Aí aqui eu vou virar ele, ó. O que vocês acham? Eu deixo assim mesmo, desse lado? Ó. Não, eu vou virar ele. Aí com o outro prato a gente vem assim, ó. Tá vendo? Facinho, facinho. Tá vendo? Ó. Também tá muito bonito esse lado, né, gente? Olha só. Olha que formosura. E aí com a colher a gente vai vir aqui... A quantidade de leite condensado não tem, viu? Vocês é a gosto. Se vocês quiserem mais, vocês podem pôr mais. Se vocês quiserem menos, vocês podem pôr menos, tá? Leite condensado. Agora a gente vem aqui com o coco ralado, ó. Vocês podem estar usando aquele coco em flocos também. Aquele coco também, gente, queimado em flocos, que vende nos pacotinhos. Então, fica delicioso também, gente. Bolo de coco, com qualquer coco, é bom demais, viu? Ó. Olha aqui. Olha a cara, gente. Dessa maravilha, gente, ó. Gente, aí na cidade de vocês tá quente, tá frio, tá chovendo. Deixa aí nos comentários. Porque aqui em Brasília tá super quente, viu, gente? Quente, mas quente mesmo, ó. Tá bom? Olha que delícia, gente. Vou colocar esse coco todo, porque é maravilhoso, ó. O tanto de coco que vocês quiserem. O leite condensado é a mesma coisa. É o tanto que vocês quiserem, tá? Fica a gosto de cada um. Pronto. Pronto. Gente, já coloquei um pedacinho aqui no prato. Olha que delícia, gente. Olha. Hum. Hum. Muito bom. Delicioso, viu? Hum. Que maravilha. Façam e super recomendo. Vou provar mais um pedacinho, porque tá irresistível, viu? Hum. Olha. Hum. Faltou sabe o que? Hum. Aquele cafezinho, viu? Ou um suquinho. Aquele suquinho combina com aquele suco. Eu gosto muito de bolo, gente, com suco de caju. Amo, viu? Hum. Muito bom. Hum. Faça aí pro lanchinho de vocês da tarde, tá? E é isso aí. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe a cada um de vocês. O meu forte abraço. E o meu muito obrigada. Não se esqueça, viu, gente? Se inscreva no canal. Dê um joinha. E ativa o sininho para receber todas as notificações, todos os vídeos que eu postar, tá bom? Desde já eu agradeço e tenham todos um ótimo dia, tá? Beijo a todos, gente. Tchau.